Olá, a tecnologia contra a ação predatória do homem, o desmatamento na Amazônia Legal teve queda de 40% em março e abril deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Mato Grosso lidera a lista dos estados que mais derrubaram a floresta. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Francisco Oliveira, diretor do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento na Amazônia do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de tratar de um assunto importante para o país. Bom, vocês ficaram satisfeitos com esse resultado, com essa redução? Sim, eu acho que mostra um esforço bastante grande do governo no sentido de controlar o desmatamento e também de mostrar que a gente tem um compromisso internacional voluntário e que esse compromisso está sendo cumprido pelo Brasil de forma muito consistente. Bom, agora olhando dados de anos anteriores, a gente pode entender que está tendo realmente uma queda no desmatamento na Amazônia Legal? É, quando a gente olha a série histórica, a gente tem um momento bastante marcante nessa série histórica, que é em 2004, quando o governo estabelece um plano de prevenção e controle do desmatamento. Nesse momento, a gente tem uma mudança significativa na série histórica, que qualquer pessoa pode olhar na página do INPE, que é um programa que se chama PRODES, qualquer cidadão pode entrar na página do INPE e ver essa série histórica que eu estou falando agora. E de 2004 para cá, o que acontece com essa série histórica? Ela estava em 27 mil, quase 28 mil quilômetros quadrados e agora em 2012 a gente chegou a 4.656 ao longo desses nove anos de combate ao desmatamento. Oito, nove anos de combate ao desmatamento. Então, de fato, a gente está numa redução bastante consistente do desmatamento na Amazônia nesses últimos tempos por conta desse plano. E como é que é o monitoramento? Ele é diário? Ele é mensal? Como é que é? Tá. O plano, ele estabelece duas formas de monitoramento. Primeiro, essa que eu já mencionei, que é o PRODES, que entrega uma informação anual para a gente, que é o dado oficial do governo. Então, esse é o dado que o governo considera oficial e que ele leva e mostra para o mundo todo, internamente no Brasil e para o mundo todo. Existe uma segunda informação que é gerada por um sistema que foi desenvolvido a partir desse plano, que a gente chama de DETER. Qual é o objetivo desse DETER? Ele é um indicativo das áreas onde estão ocorrendo desmatamentos e que hoje a gente chegou com a tecnologia, a possibilidade de ter informação uma vez, todos os dias, praticamente, a gente tem informação de onde estão ocorrendo os desmatamentos. E isso faz com que as nossas ações sejam muito direcionadas, muito bem orientadas no campo, para que a gente possa combater, de fato, o desmatamento, aonde ele está acontecendo, quase que em tempo real. Então, ele é um grande indicativo para a gente, para a gente poder fazer as ações de comando e controle. Ou seja, é uma grande combinação de um sistema bastante moderno de monitoramento, combinado com um sistema bastante eficiente no campo de ação com o comando e controle, com o IBAMA e outros órgãos federais, inclusive estaduais. Uma vez que esse sistema emite um sinal de alerta, o que acontece? Qual é o passo seguinte? Ah, uma vez, o INPE vai lá com o seu satélite, recebeu a imagem, aquela imagem é processada pelo INPE, imediatamente, às vezes, no mesmo dia, eles passam essa informação para o IBAMA. No dia seguinte, o IBAMA já está entregando essa informação no IBAMA aqui em Brasília, no Centro de Sensoriamento Remoto. Logo em seguida, o IBAMA entrega as informações para as equipes de fiscalização que estão posicionadas em lugares estratégicos da Amazônia, que a gente já sabe, por esse histórico que a gente conhece, onde estão acontecendo desmatamentos. Então, isso traz uma orientação ainda maior para aquilo que a gente já imaginava de áreas críticas de desmatamento, isso traz uma orientação ainda maior para os nossos fiscais no campo. Agora, quem é que atua no desmatamento? São empresas clandestinas, são, enfim, o crime organizado, né? Vocês têm ideia de quem é, qual é o perfil dessas pessoas que desmatam a região? Eu acho que a Amazônia, hoje, a gente tem muito claro que ela tem alguns motores que fazem o desmatamento acontecer. Primeiro, você tem o corte ilegal de madeira. E aí, você tem, de fato, você tem alguns grupos que insistem em fazer a extração ilegal de madeira, não querem fazer o manejo florestal sustentável, que é possível você explorar a floresta, né? Isso eu acho que tem que ficar claro para todo mundo. É possível você usar floresta, é possível você fazer agricultura, é possível você criar o seu gado na Amazônia. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que os grupos que atuam com grilagem de terra na Amazônia, o que eles fazem, normalmente, é atuar na ilegalidade. Então, todos aqueles que insistirem na ilegalidade, de fato, vão encontrar problemas quando chegar a fiscalização do IBAMA, junto com a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente tem diferentes frentes de ocupação das áreas florestais, com corte seletivo, a ocupação de uma pecuária por pastagens, que muitas vezes estão sendo usadas como a forma mais simples de você atingir uma ocupação do território, né? E é uma pecuária de baixíssima produtividade. E tem também gente que planta em área ilegal, né? Tem, mas acho que a gente tem, da mesma forma, e aí tem um outro produto desenvolvido ao longo dos anos desse plano, que se chama Terra Class. O que esse produto traz de informação importante para a gente? Ele já foi feito para o ano de 2008 e agora, nos próximos dias, deve ter o lançamento desse produto referente ao ano de 2010. Mas o que ele informa para a gente? A gente tem uma área que foi desmatada. E o que aconteceu com aquela área que foi desmatada? O primeiro olhar de 2008 mostrou para a gente que você tem quase 60% das áreas desmatadas são ocupadas por pastagens. Apenas 5% são ocupadas por agricultura anual. E mais, essa agricultura anual, e aí vem uma participação bastante grande com a sociedade, fez o que nós já estamos chegando hoje, entrando no sexto ano da moratória da soja. Existem hoje 10% das áreas plantadas de soja na Amazônia, ainda persistem na ilegalidade. Ou seja, estão acontecendo em áreas que foram desmatadas depois de 2006, depois de 2008, quando se estabeleceu a moratória da soja. Mas é um número bastante pequeno se você pensar a área que ela ocupa. Então, é uma preocupação ainda, mas com um trabalho junto com a sociedade e com o setor produtivo, a gente tem conseguido reduzir a ilegalidade nesse setor. E a mesma coisa tem acontecido no setor da pecuária. Bom, olhando os estados da Amazônia legal, quais são os estados que mais preocupam? A gente observa que o Mato Grosso sempre está liderando a lista dos que mais desmatam. Exatamente. Eu acho que a gente tem um contexto histórico e que quando a gente olha o mapa da Amazônia, a gente tem uma área que a gente chama de arco do desflorestamento. Esse arco do desflorestamento, ele compreende hoje muito do estado do Pará, que é um estado que no cômputo geral dos dados do desmatamento ainda está tendo uma contribuição grande. O Mato Grosso tem uma contribuição considerável, mas já vem diminuindo significativamente. O último dado, esse de 2012 que eu mencionei, ele mostra que o estado do Pará tem quase 1.700 km² de desmatamento. Mas o bom disso é que isso vem numa rota de decréscimo bastante forte e acentuada no estado por uma série de ações que o governo federal faz, mas também o estado tem feito com, por exemplo, o programa Municípios Verdes, que é uma iniciativa do estado e que tem dado muitos resultados. O Mato Grosso vem como o segundo estado que desmata mais. E ele está lá hoje, nesse último dado, com 750, 780 km² desmatados. Esses 780 km também em rota de queda. Rondônia segue o mesmo padrão próximo desses 700 km. O que nos preocupa é o que está começando a acontecer no sul do Amazonas, que você está tendo um número que está chegando em 700 km, mas esses 700 km que estão, são 646, para ser mais preciso, mas ele está em ascendência. Então, isso nos preocupa. Essa ascendência que está acontecendo no estado do Amazonas está nos deixando bastante preocupados. É óbvio que eu também quero reduzir o que está acontecendo no Mato Grosso e o que está acontecendo no Pará. Qual a maior dificuldade desse trabalho de vocês? A grande dificuldade do trabalho de comando e controle é que são coisas extremamente imóveis, da mesma forma que a gente hoje consegue marcar uma presença no campo. A nossa estratégia é estar presente 365 dias por ano nos pontos críticos. Então, a maior dificuldade é você, da mesma forma que a gente hoje está conseguindo uma mobilidade grande das nossas equipes no campo. Os infratores também têm uma grande mobilidade. Eles entendem o que a gente está fazendo, sabem o que a gente está fazendo e tentam se antecipar. Então, é como a gente faz um gato e rato o tempo todo. A gente tenta se antecipar, consegue se antecipar muitas vezes, mas eles tentam, continuam tentando burlar o sistema. Então, é um jogo que não acaba nunca e que é um grande desafio. E um grande desafio que está posto nisso é nós estamos conseguindo reduzir o desmatamento. O desafio maior ainda está por vir, que é manter essas taxas de desmatamento ilegal em níveis aceitáveis. Porque é isso que é importante, a gente conseguir reduzir e continuar crescendo o país. O país continuar se desenvolvendo, inclusive na Amazônia, para atender os 26 milhões de brasileiros que estão lá. E aí, o papel da inteligência e da tecnologia é fundamental nesse trabalho de vocês. Sem dúvida. Acho que a gente tem uma colaboração muito grande que vem dos satélites, mas ela não é única, ela não é exclusiva. A gente tem que ter inteligência no campo e a inteligência é aquela que, no momento em que, às vezes, a gente não enxerga com a imagem do satélite, o trabalho de inteligência no campo é fundamental para a gente conseguir enxergar esses movimentos dos infratores, saber para onde eles estão se direcionando e conseguimos antecipar as ações deles. Então, esse é um grande trabalho que a gente tem também, que é feito no dia a dia, essa construção, com participação de várias instituições. A BIM nos ajuda sobremaneira nesse processo de investigação, o Exército, a própria Polícia Federal, o próprio IBAMA, com a sua área de inteligência. Então, são diferentes frentes trabalhando fortemente para a gente conseguir continuar com consistência nessa redução do desmatamento. Essa estratégia que combina inteligência e repressão, ela é permanente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente vive numa situação onde a gente quer chegar num país onde você não precisa ter o comando e controle, porque as pessoas entendem a legislação e seguem a legislação. Mas, infelizmente, as pessoas não seguem a legislação como deveriam e, portanto, o comando e controle é necessário o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho o comando e controle, eu preciso ter outras ações que tragam alternativas para aquelas populações, porque só o comando e controle não vai resolver o problema. Por exemplo? Um bom exemplo disso é uma ação do governo federal com o Bolsa Verde. Então, aquelas populações, o que é o Bolsa Verde? Acho que também é muito fácil de acessar, isso está na página do Ministério do Ambiente, qualquer pessoa pode acessar e ter um controle de quais são os beneficiários. O que é o Bolsa Verde? Ele está pegando as pessoas que hoje estão, são ribeirinhos, que estão em assentamentos ou que estão em unidades de conservação de uso sustentável. Essas pessoas recebem uma Bolsa, elas têm que estar cadastradas no Bolsa Família e, a partir disso, por estarem nessas condições, em condição de extrema pobreza e estiverem nesses locais, seja uma unidade de conservação de uso sustentável, como eu disse, um assentamento ou, então, eles sejam populações ribeirinhas, serão beneficiados com R$ 300,00 trimestrais. E o que isso significa em números hoje? Já são mais de quase 40 mil famílias beneficiárias e quase 50 milhões desembolsados pelo governo para apoiar as famílias. O que elas fazem? Um controle social da floresta, elas mantêm as florestas em pé, esse é o compromisso que elas assumem e, ao mesmo tempo, começam a sair de uma situação social difícil que elas enfrentam no seu dia a dia por estarem abaixo da linha de extrema pobreza. A população pode ajudar de alguma forma esse trabalho de vocês, por exemplo, fazendo denúncias? Sem dúvida nenhuma, essas denúncias podem vir através do 0800 do IBAMA, isso é facilmente, a pessoa pode encontrar na página do IBAMA, pode procurar um escritório do IBAMA, pode procurar o órgão estadual também, as pessoas podem, ao encontrar servidores do IBAMA, esses que estão fazendo esse trabalho de campo, podem conversar com essas pessoas pessoalmente, as denúncias podem ser feitas anonimamente, caso as pessoas entendam que podem estar correndo um risco ao fazer as denúncias e muitas dessas denúncias têm nos levado a antecipar algumas ações dos infratores. Elas são muito importantes, essa é uma forma bastante importante que a sociedade pode sim contribuir fazendo essas denúncias e a gente vai, claro, garantir que elas não sejam prejudicadas em função de estarem fazendo essas denúncias. O governo trabalha com metas, vocês querem reduzir, por exemplo, o desmatamento esse ano, quer chegar a quanto? Vocês trabalham com metas? A gente tem uma meta e essa meta foi estabelecida na Política Nacional de Mudanças Climáticas em 2009 e essa política nos diz o quê? Que o Brasil vai reduzir as suas emissões entre 36% e 38% até 2020. Onde nós estamos hoje? O que significa em números de desmatamento na Amazônia? O desmatamento na Amazônia tem que diminuir 80% a partir de uma média que foi estabelecida entre o ano de 1996 e 2005. Essa média são 19.625 km². Hoje, com 4.656, que é essa estimativa do dado de 2012, nós já cumprimos 76% dessa meta de uma meta que a gente quer atingir lá em 2020. Então, ah, parece que está muito fácil, nós estamos muito perto dessa meta que é 3.925. Então, de 4.600 para 3.925, parece, para quem já saiu de 19 e chegou nisso, nós estamos muito próximos. Mas é como eu falei, o grande desafio não é chegar lá, é manter isso lá. Porque no passado nós já tivemos momentos onde o desmatamento caiu e depois ele é seguido de uma subida. Então, está aí o nosso grande desafio, né? É a gente conseguir reduzir o desmatamento e manter ele baixo ao longo dos anos. Então, não dá para baixar a guarda, né? De forma alguma, acho que a gente tem que, como é o trabalho do plano de combate ao desmatamento, ele tem um eixo de comando e controle, mas ele tem um eixo de ordenamento territorial e tem um eixo de fomento às atividades sustentáveis. Então, essa combinação é que faz com que a gente tenha necessidade, sim, do comando e controle permanente, mas ele tem que vir associado com a questão da regularização ambiental fundiária e também a questão do fomento às atividades sustentáveis. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais da Amazônia. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério do Meio Ambiente. E para rever essa entrevista é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.